Então, você já fez? Terminou o lugar do lixo? Troquei as bagnes, pronto. Não, agora você tem que vir aqui, olha, tem que se limpar essas bordas, tem que se limpar ali por baixo que tá sujo. Sério? Tem que fazer tudo isso? Sim, porque eu quero te ensinar pra você evoluir, pra você, daqui a uns tempos, você ter o seu próprio disquete. Tá bom, pra evoluir, então vamos embora. Obrigada pelo conselho. Viu? Só com a peninha você consegue já limpar. Isso aí. Obrigado, patroa. Isso que é patroa boa, viu, gente? O resto é bagaceira. Obrigado. Obrigado. O que é isso?